O programa Viver Sem Limite vai ser ampliado para atender crianças com microcefalia. Já passa de 2.400 o número de casos notificados com suspeita da doença no país. E mais, começam os testes com a tecnologia 4,5G, banda larga que vai tornar a internet mais rápida. E veja também, Congresso pode votar ainda hoje a lei de diretrizes orçamentárias para 2016 e ainda nesta edição. Um espaço dedicado à arte sacra e barroca. O Museu de Congonhas foi inaugurado nesta terça-feira pela presidenta Dilma Rousseff e já é considerado um marco para o turismo e a cultura da cidade. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu na tarde de hoje com representantes das principais centrais sindicais e representações empresariais. As entidades apresentaram uma agenda para o crescimento que reúne sete propostas como a ampliação dos investimentos em infraestrutura e políticas de fortalecimento do mercado interno. Esta reunião, ela fortalece o ambiente de diálogo positivo do governo, da presidente da república com a representação da sociedade brasileira produtiva, centrais sindicais, setor empresarial a partir de uma agenda de crescimento econômico, de desenvolvimento, de recuperação de investimento. A presidenta acolhe de uma forma muito positiva esta agenda, orienta os seus ministros presentes e a sua equipe a dar sequência a este diálogo, ao desdobramento de toda esta agenda. Durante a coletiva, o presidente da Central Única dos Trabalhadores, Wagner Freitas, destacou o principal objetivo das propostas. O que nós viemos apresentar aqui para a presidenta, resumindo, é uma proposta de uma nova agenda econômica, de desenvolvimento, uma política econômica que se volte para fomentar o desenvolvimento do Brasil, aquecer o mercado interno, barateamento do crédito, eu acho que isso é extremamente importante, que se resume em sete propostas que nós fizemos ali, mas fundamentalmente discutir uma nova agenda econômica para o Brasil. Já o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, Luiz Moan, lembrou que os fatores políticos não podem interferir na economia. Em uma semana, 70 entidades dos mais diferentes ramos, segmentos e pensamentos, nós conseguimos construir este documento, este novo caminho para o Brasil, por uma razão. Todos nós deixamos para trás interesses corporativos e pensamos em Brasil. E ao pensar em Brasil, a grande mensagem que nós temos nesse documento é de que as questões políticas devem ser tratadas o mais rápido possível, mas no campo político. A presidenta Dilma Rousseff vai analisar os pontos do documento e deve fazer nova reunião na sexta-feira com os representantes das 70 entidades. A Secretaria de Comunicação do Governo Federal divulgou hoje pela manhã uma nota sobre a nova fase da operação Lava Jato da Polícia Federal. De acordo com a nota, o governo afirma que todos os fatos investigados envolvendo ministros de Estado e outras autoridades devem ser esclarecidos o mais breve possível e que a verdade se estabeleça. Ainda, segundo a nota, o governo espera que todos os investigados possam apresentar suas defesas dentro do princípio do contraditório e que esse processo fortaleça as instituições brasileiras. Na manhã desta terça-feira, agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão em diversos estados do país. Para ampliar o acolhimento de trabalhadores resgatados em situação análoga ao trabalho escravo, foi assinado hoje um acordo de cooperação técnica. A ideia é implementar ações de apoio à reintegração social dessas pessoas. Nos últimos 20 anos, mais de 47 mil pessoas em condições análogas à escravidão foram resgatadas em todo o país. O governo federal quer aumentar as ações de combate ao trabalho escravo e levar cidadania para essas pessoas. Para isso, os Ministérios do Trabalho e Previdência Social e Desenvolvimento Social e Combate à Fome assinaram um acordo de cooperação técnica para implementar ações conjuntas de apoio à reintegração social dessas pessoas. Elas poderão contar com uma série de políticas públicas. O acordo que fizemos agora de trabalho conjunto com as equipes do Ministério do Trabalho e Desenvolvimento Social vai permitir um melhor acolhimento. Significa não só assegurar uma renda para que esse trabalhador possa reiniciar a sua vida no seguro-desemprego, no Bolsa Família, mas que este brasileiro tenha melhores condições de ter acesso a um programa de qualificação profissional, um programa de escolarização, uma intermediação de mão de obra, portanto, ele possa ter acesso a um trabalho decente e qualificado em um conjunto de outros programas. A ministra Tereza Campelo destaca que o governo precisa fazer uma busca ativa de pessoas que podem ser vítimas de trabalho escravo. A gente precisa fazer mais do que o processo de libertação, garantir que esses brasileiros, os mais excluídos dos excluídos, possam ter acesso a um conjunto de políticas públicas. O cadastro único, que não é só do Bolsa Família, é um cadastro que chega para um conjunto de outras 20 ações do governo federal e mais tantas de estados e municípios, vai nos ajudar a chegar nesse brasileiro com as ações sociais. Já foram notificados 2.401 casos suspeitos de microcefalia relacionada à infecção pelo vírus Zika. Esse vírus é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, que também transmite a dengue e a chikungunya. Na reportagem de Sumaya Vilela, vamos saber quais são os sintomas de cada uma dessas doenças. Do total de 2.401 casos notificados pelos estados com suspeita de microcefalia causada pelo vírus Zika, 134 já foram confirmados e 102 estão descartados. Continuam em investigação 2.165 casos. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Saúde. Pernambuco é o estado com o maior número de casos em investigação. Paraíba, Bahia, Alagoas e Rio Grande do Norte vêm em seguida. Segundo o Ministério da Saúde, dos 20 estados que registraram suspeitas de microcefalia, 14 já apresentam circulação do vírus no próprio território. O restante pode ter infecções importadas. Quando alguém que reside no estado foi infectado em uma viagem a outra região. A microcefalia é um sinal de uma lesão cerebral durante a gravidez. Outras coisas causam doenças infecciosas como rubéola, toxoplasmose, algumas medicações. Uma série de motivos podem causar microcefalia. O grau da lesão é uma coisa que a gente vai ter que estudar depois da criança nascer. E aí você vai ver. Isso pode provocar desde um leve retardo mental, um problema cognitivo, até lesões motoras, dificuldades motoras graves. Agora isso é uma coisa que é avaliada após a criança nascer e vai ser acompanhada pelo resto da vida. Para ajudar as grávidas a se protegerem do zika vírus, o Ministério da Saúde vai fornecer de graça repelentes para gestantes no Sistema Único de Saúde, o SUS. O governo se reúne com fabricantes nesta quarta-feira para estudar os custos e os modelos disponíveis no mercado. O Ministério também avalia dar esses repelentes para pessoas infectadas com o zika, para que esses pacientes não espalhem ainda mais o vírus ao contaminar os mosquitos que estão livres da doença. É uma medida para que elas possam ficar mais protegidas, já que não se sabe aonde, em que proporção haverá sucesso na estratégia de redução de vetores. Nós esperamos amanhã conhecer melhor a capacidade produtiva, os prazos e, ainda que grosseiramente, os possíveis custos para a aquisição de repelentes pelo Ministério da Saúde. O zika vírus é causado pelo mosquito Aedes aegypti, que também transmite a dengue e a chikungunya. Os sintomas das três doenças são parecidos, mas os do zika são os mais leves, o que torna mais difícil a detecção. Há tensão na hora do diagnóstico. A chikungunya provoca inchaço nas articulações e dores intensas que dificultam as atividades do dia a dia, como cozinhar, escovar os dentes e tomar banho. A dengue provoca dores musculares nas articulações e na cabeça. Já o vírus zika causa dores menos intensas, mas provoca vermelhidão nos olhos. A dengue e a chikungunya também causam febre alta, enquanto o zika provoca febre leve. E, em muitos casos, pode não haver aumento da temperatura corporal. Outra diferença é que a chikungunya e o zika apresentam coceira intensa, enquanto na dengue a coceira nem sempre aparece. A melhor forma de prevenir dengue, chikungunya e zika vírus é eliminar os criadores do mosquito. Quanto a medidas individuais, são o uso do repelente, mosquiteiros, roupas compridas, ventilador também, existem pessoas que não suportam. Quem suporta o ventilador é uma forma de espantar o mosquito, aqueles repelentes ambientais que se colocam na tomada. Então, é em resumo evitar ser picada pelo mosquito Aedes aegypti, que é o principal transmissor do vírus zika, do dengue e de chikungunya também. Para tratar os bebês com microcefalia, está prevista a ampliação do atendimento do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Viver Sem Limite. A ideia é implantar 89 novos centros de reabilitação, além dos 125 já existentes. E os ministros da Integração Nacional, Gilberto Occhi, e o da Saúde, Marcelo Castro, se reuniram na Sala Nacional de Coordenação e Controle do Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia. Eles trataram das ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Participaram do encontro representantes do grupo responsável por monitorar o controle do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, chikungunya e zika. Sete ministérios fazem parte das ações, que contam com o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. A sala de coordenação fica em Brasília, mas salas desse tipo serão instaladas por todo o país. No momento, a nossa estratégia é combater o mosquito para evitar a transmissão da dengue, da chikungunya e do zika vírus. Alguns estados já montaram as suas salas, outros estão montando as salas ainda essa semana e na próxima semana, e nós queremos ter até o final desse mês de dezembro que todos os estados da federação já tenham essas salas. Durante a reunião, foi discutida a necessidade de intensificar as ações de prevenção em estados e municípios. O reconhecimento precoce de novas áreas de transmissão e a atuação coordenada em três níveis de governo vão minimizar o impacto das doenças. Até o final do mês de janeiro, nós queremos cobrir todos os domicílios, sejam eles residências, sejam eles comércios, seja eles prédios públicos, seja ele o que for, mas que a gente possa fazer essa abordagem em todos esses locais. E ainda de acordo com o ministro Gilberto Occhi, será enviada uma consulta à Advocacia Geral da União para definir quais penalidades podem ser aplicadas aos donos de imóveis que impedirem a inspeção em seus domicílios. A cidade de Rio Verde, em Goiás, fez os primeiros testes da tecnologia 4,5G, banda larga que vai tornar a internet mais rápida. Um clique e pronto! Nunca foi tão rápido se conectar ao mundo. E em breve essa conexão aqui no Brasil vai acelerar mais um pouquinho. O projeto piloto para implantar a tecnologia 4,5G começou nesta terça-feira em Rio Verde, cidade a cerca de 230 quilômetros de Goiânia. É um dia muito importante para o Brasil completo. Por quê? Porque hoje vamos começar os testes em tempo real e em um ambiente aberto da tecnologia 4,5G. O que significa isso? Muito maior velocidade para nossos usuários, significa também muito maior capacidade para entregar melhor qualidade para todos nossos usuários no Brasil. Para entender melhor como funciona o tráfego de dados na rede mundial de computadores, vamos comparar a internet a uma via. Quanto mais faixas há nessa via, maior é a quantidade de carros que podem passar por ela, com mais velocidade e espaço entre eles. Para implantar a internet 4,5G no Brasil, o governo autorizou o uso de mais uma faixa, a de 700 MHz, ocupada hoje pelas emissoras de televisão, mas que vai ficar livre com a implantação da TV digital. Com isso, o brasileiro poderá ter uma internet mais rápida e estável. O 4,5G é, em média, 45% mais veloz que o 4G já disponível no país. É uma operação ainda em caráter temporário, experimental, comercialmente ainda não está disponível, mas mostra que o Brasil está liderando a América Latina no avanço tecnológico, na modernização da infraestrutura para o serviço móvel e também estamos no pioneurismo em relação ao resto do mundo. Rio Verde vai ser o primeiro município brasileiro a desligar a transmissão de TV analógica em 15 de fevereiro, liberando a frequência para a instalação da tecnologia 4,5G. Para isso, 93% dos domicílios da cidade precisam ter TVs adaptadas para receber o sinal digital. Hoje, 78% das casas recebem esse sinal e para ajudar o município a atingir a meta, o governo federal vai distribuir conversores para as famílias que fazem parte do Cadastro Único para programas sociais. À zero hora do dia 15 de fevereiro, não teremos mais sinal analógico aqui no município de Rio Verde. O que nós esperamos é que esse número seja atingido antes. Com as atitudes que nós estamos fazendo, junto com a EAD, da distribuição de novos conversores para as pessoas integrantes do Cadastro Único do MDS, nós temos essa expectativa de que esse número seja atingido antes. Com as pesquisas apontando que esse número já foi atingido, nós desligaremos antes mesmo do dia 15 de fevereiro. A presidenta Dilma Rousseff participou agora há pouco da primeira Conferência Nacional de Política Indigenista. O repórter Paulo LaSalve acompanhou tudo e tem mais informações agora ao vivo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ana Gabriela e a todos que nos assistem na TV NBR. A primeira Conferência Nacional de Política Indigenista avalia se os direitos fundamentais dos povos indígenas estão sendo respeitados e assegurados a partir da Constituição de 1988, que é considerada por muitos juristas um marco para as populações tradicionais no país. O debate também ganha importância neste ano, a partir do momento que parlamentares estão tentando aprovar uma mudança constitucional, passando a tarefa de demarcar terras indígenas da União para o Congresso Nacional. O governo federal, segmentos da sociedade civil e entidades ligadas à questão indigenista já se manifestaram contra essa proposta. Aqui na conferência, a presidenta Dilma Rousseff voltou também a se manifestar contra essa proposta de alteração na Constituição e disse que espera que a conferência traga resultados positivos para o governo. O Brasil, sem dúvida nenhuma, se faz mais forte, mais justo, mais plural quando reconhece e valoriza as contribuições dos povos indígenas para a nossa formação. Eu espero nessa conferência, sempre espero muito das conferências, espero receber opiniões, propostas, sugestões, críticas e acredito que essa conferência tem um papel fundamental. Qual o papel? O papel de aprofundar, enriquecer e levar à frente a política indigenista do meu governo. A presidenta Dilma Rousseff também aproveitou a oportunidade nesse discurso aqui na primeira Conferência Nacional de Política Indigenista para fazer anúncios. Nesta semana, a presidenta Dilma Rousseff vai assinar decretos criando o Conselho Nacional de Política Indigenista e também destinando mais terras para os indígenas, ou seja, homologando mais terras para os povos indígenas. A presidenta Dilma Rousseff também afirmou que o governo decidiu criar a Rede Brasileira de Educação Superior Intercultural Indígena. Voltamos com você no estúdio, Ana Gabriela. Obrigada pelas informações, Paula Sálvia. Estados, Distrito Federal e Municípios vão receber mais de 850 milhões de reais de salário-educação. A verba é uma das principais fontes de recursos para a manutenção e o desenvolvimento do ensino e vem da contribuição social recolhida de todas as empresas e entidades vinculadas ao regime geral da Previdência Social. A alíquota é de 2,5% sobre a folha de pagamento. A queda de 100% dos embargos à carne bovina brasileira no mundo foi apontada como uma das maiores conquistas do Ministério da Agricultura em 2015. Nesse ano, o Brasil reabriu os mercados da China, Argentina, Iraque, Irã, Japão e Arábia Saudita e conquistou ainda pela primeira vez a Coreia do Norte, os Estados Unidos e Mianmar. Além disso, ampliou o comércio de carne bovina com a Rússia. Nós tínhamos vários países importantes que embargavam a nossa carne há quase quatro anos e nós finalizamos com o Japão, que ainda poderia ter sido uma decepção no final do ano, mas nós tivemos uma grata surpresa e mesmo sem a visita presidencial, os japoneses abriram com os nossos técnicos presentes no Japão. Segundo o Ministério da Agricultura, as exportações brasileiras do agronegócio têm potencial de aumentar 1 bilhão e 900 milhões de dólares ao ano com a conquista e a reabertura de mercados em 2015. Um espaço dedicado à arte sacra e barroca. O Museu de Congonhas foi inaugurado nesta terça-feira pela presidenta Dilma Rousseff e já é considerado um marco para o turismo e a cultura da cidade. Seis capelas, uma igreja e muitos anos de história. O Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas, Minas Gerais, começou a ser construído em 1757. Hoje, uma sala no santuário reúne os ex-votos, objetos deixados pelos fiéis para agradecer a graça alcançada e registrar o milagre recebido. Aqui é um grande palco de celebração da conexão que a gente estabelece com o divino, com o sagrado, com o etéreo. E isso as pessoas vão encontrar quando visitar no museu. O Santuário também reúne importantes obras artísticas. Na igreja do Bom Jesus de Matosinhos está uma das obras-primas de Manuel da Costa Taíde, o Aleijadinho, um dos escultores brasileiros mais conhecidos. Os 12 profetas fazem parte do conjunto reconhecido pela Unesco como patrimônio cultural mundial. E para que os visitantes saibam de todas as histórias que o santuário carrega, foi criado o Museu de Congonhas, uma parceria entre a Prefeitura da cidade e o IFAM, com patrocínio do BNDES e empresas privadas. A história da construção do santuário, a devoção ao Bom Jesus de Matosinhos, a arte das construções. Tudo isso é mostrado aqui na exposição permanente do Museu de Congonhas, com fotos, vídeos, sons. Aqui, por exemplo, a gente pode ver algumas das ferramentas usadas nas esculturas de pedra-sabão, tradicionais da arquitetura mineira. O governo federal investiu mais de 8 milhões e 800 mil reais nas obras e no acervo do Museu de Congonhas. 1 milhão e 600 mil reais foram do IFAM, que também vai auxiliar na gestão do espaço. A inauguração do museu, nesta terça-feira, fez parte das comemorações dos 30 anos do título de Patrimônio Cultural Mundial, dado ao Santuário do Bom Jesus de Matosinhos. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de inauguração, visitou as instalações do museu e falou sobre a importância do local para a preservação da cultura brasileira. A presidenta também anunciou que outras obras para impulsionar o turismo em Congonhas serão realizadas com recursos do governo federal. Nós restauraremos os elementos artísticos da Basílica e da Romaria e já estamos restaurando o trajeto entre elas, entre a Basílica e a Romaria. Implantaremos também um parque aqui ao lado do museu. Além disto, serão restaurados a Igreja Matriz e a Igreja do Rosário, o Cine-Triatro Leão, o Casarão do Museu da Imagem e da Memória e a antiga Câmara de Vereadores. A população de Congonhas aprovou o novo museu. A expectativa é que ele impulsione o turismo da cidade em qualidade e também em quantidade. Vai atrair muitos turistas, né? Para o comércio, para a gente aqui na cidade, vai ser uma boa ideia, uma ótima mesmo para o turismo. Tem muita gente também que vai se surpreender com o museu. Os de fora, então, vão ficar maravilhosos. E em Minas, a presidenta Dilma Rousseff reafirmou o compromisso com a população afetada pela tragédia no Rio Doce. Ela assegurou que vai tomar as medidas necessárias para que situações como essa nunca mais aconteçam. Atender as vítimas em seus direitos, ajudando-as a recuperar o que perderam e devolvendo-lhes uma vida normal e digna. Responsabilizar aos culpados e instituir a obrigatoriedade de recuperações e reparações, tanto por perdas humanas como perdas patrimoniais. A recuperação ambiental e física das áreas e dos mananciais, atingido, sobretudo, o Rio Doce, o nosso Rio Doce, tão importante para todos os mineiros. E eu quero dizer a vocês que essa recuperação faz parte de uma iniciativa que congrega o governo federal, o governo do Espírito Santo e aqui o nosso governador, Fernando Pimentel, no governo de Minas Gerais. Assim como também numa relação com todos os prefeitos. Os cortes em programas sociais propostos pelo deputado Ricardo Barros foram mais uma vez o ponto principal dos debates na comissão mista de orçamento. O relator diz que o governo precisa economizar para pagar juros da dívida e por isso quer tirar 10 bilhões de reais do Bolsa Família. A ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, diz que o governo federal está empenhado em manter o programa e explica que o corte, se for aprovado, vai ter um impacto negativo na vida de 23 milhões de pessoas que deixariam de receber o benefício e também no conjunto da economia. A gente construiu o Bolsa Família para chegar na família, aliviar a pobreza da família, mas essa família, ela gasta com alimento, ela gasta com roupa, ela gasta com calçado e com isso ela dinamiza a economia local. Imagina uma pequena cidade, hoje no Nordeste, por exemplo, no meio da crise hídrica, no meio da seca, essa cidade, uma população importante recebendo o Bolsa Família, como essa cidade acaba vivendo muito em função também dessa dinâmica. E os nossos estudos mostram que cada um real que a gente gasta gera quase dois reais na economia. Então, se a gente for pensar, o Bolsa Família 27 bilhões, a gente tem aí quase mais de 40 bilhões, que é o que a economia brasileira recebe com esse investimento que é o Bolsa Família. O NBR Notícias fica por aqui, outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma ótima noite. Até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.